Então, gente, muito bem-vindos à aula. Já estamos indo para a quarta lição do coque. São dez. Vejam que a nossa evolução está indo. Estamos crescendo e vocês estão crescendo. Esse cachorrinho está querendo entrar na aula. Quem é o cachorrinho de quem? Por favor, fecha o... É o Tote. Tote. Isso. É meu lado, Vizinho. Vou fechar aqui. Por favor. Então, vamos lá. Então, começando o processo de pronúncia. Então, fechem os microfones, mas falem alto, por favor, repetindo o som. Esse é um exercício que, nessa sequência, vocês têm que repetir duas vezes no mínimo, ao longo da semana, e o anterior também. E assim a gente vai progredindo. Comparado. Comparado. Yeah. Okay. Oh. Sarel. giveme. IA, IA, IE, IE, IU, IU, VEINO, FEINO, PRUINO, RUINO, CANABO, KNABO, CAVITA, QUITA, COVOTO, VOTO. Não tá aparecendo pra mim também não. É, eu tô vendo um coelho e um pintinho. É, eu tô vendo um coelho e um coelho e um pintinho. Verdade? Vamos voltar então. Só tem um coelho e um coelho. É a minha tela de fundo que vocês estão vendo. Você não compartilhou a tela, Dona. E agora? Tá vendo ou não? Não, agora mudou só o foto do coelho com o pintinho. Só dá coelho. Ficou aqui dentro. É uma tendência ao coelho. Eu não tô gostando também, acho. Também tô achando que esse professor aí tá... Tá direcionado aqui comigo. Tá bom, vou começar de novo. Bom, eu já saí do grupo, mas tem que o Nico iria demais, hein? Agora tá certo? Vamos de novo então, Óbvio. Agora tá. Comparado. Selo, céu, céu, sello, cello. Ailo, hailo. Ia, ia. Ie, ie. Iu, iu. Veino, feino. Pruino, ruino. Canabo, knabo. Cavita, quita. Covoto, quoto. Alto, auto. Felto, feudo. Ti al, adi au. Iam, ian. Iom, ion. Avo, havo. Ravo. Ero, echo. Collero, cholero. Saco, sciaco. Sercio, scherzo. Severa, sfera. Solido, slipo. Escalo, scallo. Escarpo, scarpo. Establo, stablo. Gasso, gaso. Rasso, raso. Di a, di a. Di ri, di ri. Ti a, ti a. Ti e, ti e. Ti o, ti o. Ti u, ti u. Si a, si a. Ti a, ti a, ti a. Eu tenho que consertar isso aqui. Tem alguns erros aqui. Tudo bem? Vamos pra frente. Algumas palavras importantes pra essa lição e algumas coisas importantes que vocês vão saber. Bom, primeiro são os pronomes pessoais. São simples. Em esperanto, todos terminam em i. São palavras originais, primitivas. E elas podem ser derivadas, naturalmente. Mas são reservadas e são extremamente importantes. Por que elas são importantes? Porque em esperanto, todos os verbos, para serem conjugados, precisam dos pronomes pessoais. Em português, nem tanto, mas usamos, né? Quando falasse nem tanto, mas usamos, nós usamos. Não precisamos falar porque o verbo já é conjugado para a primeira pessoa do plural. Mas é muito mais complexo isso em qualquer idioma. Você tem que guardar todas essas formas. Em esperanto, não. Como os verbos são todos iguais, você sempre tem que usar ou mostrar a existência do sujeito. Então, muito importante isso. Então, mi, li e xi, ele e ela. O di, para coisas, objetos. O vi, para você ou tu ou vós. É o vi. Ni parolas esperantone. Então, você vê aqui a necessidade do ni para falar que somos um grupo de pessoas que falam. Agora, ele se referindo a um grupo de pessoas, é ili. Então, esses três aqui, li, xi e di. O plural disso é ili. E existe o pronome oni. Em português, a melhor tradução para ele é agente. Oni, agente. E si, quando você olha no espelho lá. Xi, sim, vidas. Ele só serve para a terceira pessoa e é reflexivo. Então, ele só serve quando é li, xi e di ou ili. Até no plural, ele também serve. Ili, sim, vidas em la especula. Sim, vidas a ele, vem eles mesmos. Muito bem. Bom, Adonis, esse oni, você falou que ele é tipo o nosso agente. Mas aí não seria igual o nosso nós também? É, aí é que está a diferença. Vós. É, a diferença está aí. Quando a gente fala ni, a gente está identificando nós, eu, vocês, as pessoas que estão comigo, nós. Agora, quando a gente fala oni, a gente não quer... Aí, está vendo? Eu falei agente, ó. É agente. É, agente não quer identificar a coisa. É? Mas... Não quer identificar o agente, quem faz a coisa. Então, fala agente. Então, é o oni. Tanto é que a gente, em português, usa o nós e o oni. O nós, exato. O ni e o oni muito iguais um ao outro. E está errado. Em esperanto, a gente tem que usar ni. Nós temos que usar o ni. É uma coisa ativa. E quando fala em oni, não somos nós. O pessoal aqui em volta de mim faz isso. Ah, tá. Pode falar. Faz-se isso. É, eu estou incluído, mas eu não estou aí. É um bando de gente. Eu não estou inserido, então, nesse grupo, então, né? Está. Eu não estou inserido. Está, mas um pouco mais passivamente. Quando a gente fala o oni, é uma coisa, é um bloco de gente em que você pode estar inserido ou não. Ou, Adonis, quando a gente fala, por exemplo, assim, dizem que a gente pode usar o oni, né? É o oni. É o oni. Que é ouvir dizer isso aqui. Um substantivo disso é onidiro. Onidiro é uma palavra conjunta. Eu juntei o oni com o dire. Onidiro é uma... A rádio peão. Estão falando aí. Onidiro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, em português, né? A gente coloca assim, vende-se uma casa, vendem-se quatro casas, alguma coisa assim. O oni serviria para esse caso também, não? Porque aí você não sabe quem está vendendo. Se é onivendas, onivendasdomon, alguém está vendendo. É mais para o alguém. Alguém está vendendo uma casa por aí. Onivendasdomon. Agora, se você fala assim, ni vendasdomon, definitivamente são vocês. Vocês não podem substituir o oni com o ni. E aí é que está a grande diferença, sabe? Adonis. Fala. Eu tento pensar sempre no... Em vez de a gente, como as pessoas. Então, as pessoas dizem onidiro. Fica acho que mais fácil de se pensar. As pessoas dizem... Está mais correto essa sua mensagem? Porque em as pessoas, você não está necessariamente incluído. Então, isso que eu falei, você não está necessariamente incluído. Mas você pode estar incluído de uma forma mais passiva. Por exemplo, a gente vai na praia hoje. Eu posso dizer... A gente, o povo aqui da rua, está indo na praia. A gente vai na praia... Para nós, brasileiros, indica que eu vou também, né? Mas não necessariamente. É aí que está o nosso problema do agente. É, viu? Em Esperanto, ele é mais exterior a você do que interior. Está bom? Está bom, então. Mas aí, no caso, por exemplo, uma situação em que nós usamos o nós do português, né? Aí, eu tenho que analisar se eu estou incluída ou não. Mais ou menos isso. Isso. Se você está incluída, necessariamente é ni. Se eu estou incluída, eu vou usar o ONI, né? Não. Se não está incluída, aí necessariamente é o ONI. Ah, se eu não estou incluída, necessariamente é o ONI. É o ONI, é. Tá, tá. A gente está dizendo mal do presidente da república. Eu estou incluído nessa. Eu estou incluído nessa. Tá certo. Mas não vamos passar para a política, não, senão a coisa fica mal. Não, pois é, porque esse ONI ficou meio complicadinho, né? Porque o agente, nós usamos na terceira pessoa, né? É, terceira pessoa. No português. É exato. É mais confuso ainda. Porque vem com a terceira pessoa e não é a primeira do segundo. É, mas é singular. É. Tá bom. Então, vamos... Tudo bem, vamos lá. Ai, vamos embora. Vamos para mais uma coisa. Hoje, vocês estão aprendendo mais um grupo de correlativos. O grupo de correlativos que indica a individualidade. Isso é muito importante. Porque a confusão que a gente faz com o Kiyo e o Kiyo é muito grande. O Kiyo está perguntando coisa. Que coisa é essa? O Kiyo está querendo saber o nome da coisa. É isso que é a diferença, tá? Então, Kiyo, Obama. Kiyo. Kiyo li essa. Kiyo. Ex-presidanto de o sono. Ex-presidanto de o sono é o Kiyo. Então, imaginem, para pessoas, quando você pergunta o Kiyo, você está perguntando a profissão. E o Kiyo, você quer saber o nome da pessoa. Tá bom? Isso facilita um pouco. E vocês vão aprender o Kiyo para mostrar a uma pessoa. Ah, Kiyo estas, Obama. Obama estas, Kiyo, persona. Então, você está apontando para aquela pessoa que tem aquele nome. Se fosse Kiyo estas... Não. Kiyo estas, Obama. Obama estas, Tiyo, la ex-presidanto de o sono. Tiyo e Tiyo. Mas o Tiyo é profissão para ser humano, seres humanos, e Kiyo o nome. E o I-U? Esse daqui, eu não sei o que é. Kiyo estas, Tiyo Roma. Ah, minhas, Tiyas. Estas, I-U. I-U. Tá? Nenio. Tem alguém no palco? Nenio. Então, é a negação de seres que têm nomes, dos atores, tem Nenio. Porque se não falar que não tem nada, não tem cortina, não tem cadeira, não tem... O Nenio seriam as coisas. E o Nenio seriam os atores. Entenderam? Esses Nenio. Ant. Vocês vão aprender, ainda com mais detalhe, é o participo presente de um agente, né? De uma pessoa que faz, que está fazendo no presente. Ant. E o Isto é a profissão, né? E vocês são lernanto, mas um dia vocês serão instruísto. Hoje vocês estão aprendendo, Ant. Lernantoi. E um dia vocês serão instruístoi. Serão aqueles que vão dar aula, até mesmo profissionalmente, ou com dedicação. Né? Então, vamos lá. Kiyo, a gente traduz por Ken, né? Kiyo é aquele, esse, aquele, este. Kiyo, alguém. Kiyo, neniyo, ninguém. Tá? O Ant é o sufixo que faz... Aquele que faz algo não profissionalmente, quer dizer, ele é o agente daquele verbo, né? Por exemplo, fumanto, é aquele cara que está fumando. Coisa horrível, né? Aquele cara que está fumando, nesse momento, é o fumanto. Eu sou fuminto. Eu já fui fumante. Fuminto. Agora, duvido que pessoas de bom senso sejam, que não fumam hoje, sejam fumontoi. Que vão fumar. Serão os fumadores do futuro. Esperanto tem esses três tipos de coisa. Enquanto que no português a gente só tem um, que é fumante, em esperanto a gente pode dizer três tipos. Só que, por enquanto, vocês vão aprender o want. Mas existe o int e existe o want. Tá? Vão aprendendo aí que tem mais dois tipos. E tem o ist, que é profissional. Esse é só, né? Não existe o fumisto, por exemplo. Não existe um fumisto. É aquele que faz algo profissionalmente. Instruísto, ludísto, né? Ele aqui é ludanto. É o ebre ludonto. Vai ser um jogador no futuro, ludonto. Mas é um ludanto agora. Esse daqui já é um ludísto. Já está jogando profissionalmente. Entenderam, pessoal? Alguém tem dúvida? Podemos ir para lição? Então, vamos embora. Dialogo não. Não é esperanto. Porque reconhece a língua que eu falo. Quando você tem uma situação mal clara, você deve dizer a mim, Adonis, me havas demandam. Me havas demandam. Levo la manon, cai dir, Adonis, me havas demandam. Me, vi, Alitso, cai Petro. Me, Estas, Antônio. Tuvi, Estas, Margareto? Tuvi, Estas, Margareto? Li demandas a Oli. Me, Estas, Antônio. Tuvi, Estas, Margareto? Beatrizzo. Ne. Mi, Estas, Margareto. Mi, Estas, Beatrizzo. Ne. Mi, Estas, Margareto. Mi, Estas, Beatrizzo. Do r Scripto post me. Mi, Estas, Antônio. Tuvi, Estas, Margareto? Repeto. Mi, Estas, Antônio. Tuvi, Estas, Margareto? Ne, Mi, Estas, Beatrizzo. Ne, Mi, Estas, Beatrizzo. Beatrizzo. Quê, eu, Mi, Estas? Quê, eu, Mi, Estas? Beatrizio demanda as vidas. Kiu Miestas, eu repito. Kiu Miestas. Viestas Beatrizio. Ela teve uma paranoia aqui e esqueceu o nome dela. Então, Kiu Miestas, quem sou eu? Viestas Beatrizio. Uma reflexão. Miestas Beatrizio. Aí é uma filosofia profunda. Ela está se encontrando. Kiu Miestas, Viestas Beatrizio. Repito. Kiu Miestas Beatrizio. Kiu Miestas. Kiu Miestas. Repito. Kiu Miestas. Viestas a Miestas Catarino. Miestas Catarino. Repito de novo. Kiu Miestas. Miestas Catarino. Kiu Miestas. Miestas Catarino. Kiu Miestas. Miestas. Miestas Petro. Miestas Petro. Kiu Miestas. Kiu Miestas. Miestas. Miestas Viro. Miestas. Miestas Viro. Miestas Viro. Miestas Yunulo. Miestas Yunulo. Miestas Yunulo. ele é um jovem né ele é um jovem ele é um jovem e esta é alta e esta é alta e essa é a aliceo e estras aliceo e eu cheio estas e estas ali e estas e estas ali 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 e 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 Estas em la vaso. 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 Este é um dos crayons, e este são os negros. Petro e Carlos. Nós temos, se é Camilo. Cê é o que é o que é o que é? Repito, que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Muito boa. Muito boa. Sim? Sim. Meu nome é Manon. No anterior, ali, do Krajão, não deveria ser Dias da Cigar? Quando que eu tenho que usar o Dias e o Ivo? O Dias tem essa forma singular. Ah, só singular? Ah, eu achei que também podia ser... Dias só singular. Singular. E esta é a forma plural por G, o plural de G é Ili, e Ili é a forma geral por três pessoas de plural. Obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É isso, Frederico. Atento. Nem eu estas Frederico. Nem eu. Ninguém. Nem eu. Miravas de mando. Nessa anterior. Tu, eu estas Camilo. Eu não é uma coisa indeterminada? Tipo assim, alguém é Camilo? Não é uma coisa assim? É, alguém aqui é Camilo. Alguém é Camilo? Sim, ele é Camilo. É, aquele que está lendo ali é Camilo. É o Camilo. Sim, mas esse alguém é... Alguém. Por que não é Tchuli? Porque eu não entendi muito bem. Por que é alguém? Alguém é Camilo? Alguém é Camilo? Você chega assim na sala e fala assim, alguém é Camilo? Aqui? Numa sala está cheio de gente. paciente de um médico e um deles é Camilo. E aí você está perguntando na sala, alguém é Camilo? Aí eu falo, é, eu sou Camilo. Yes. Eu sou Camilo. Tu, eu, titi, estas Camilo. Yes, me, estas Camilo. Sim, ele é Camilo. Aí a mulher dele fala assim, yes, me, estas Camilo. Aí aponta para o Camilo. Tu me compreende? Sim, essa indefinição do iu, 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 ainda não entra muito na minha cabeça. Eu tenho dificuldade de ver. Iu, alguém aqui que eu não conheço, tem várias pessoas, tem um bando de gente. Aí você vai falar assim, alguém aqui é Camilo? A tradução de alguém é iu. Ah, tá, agora eu entendi. A tradução de alguém é iu. Tem que esperar, iu. Uma pessoa qualquer. Uma pessoa. Ah, muito bem. Isso aí. Alguma forma, alguma pessoa. Então, agora, então, agora, quando, nós até agora usamos iu, neniu, tio. E para uma pessoa indefinida, nós vamos usar tio, tio, iu, 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 iu. É tudo igual, só com o iu no final. Só mudo o final, iu. Yes. Legal. Ficou bom. Pido, Carlo Ridas. Petro Loras. Loras. Tu, Carlo Loras. Né. Carlo Ridas. Né, Liridas. Liridas. Porque ele está rindo no momento. Está entendendo? Então, vamos ver. Tu ancau, tu ancau Petro estas ridanta? E, li estas explorando. Floranta. Floranta, li li estas ridanta. Li estas explorando. Floranta. Floranta, no chia. que é essa vejam a importância das definições em Esperanto. La ploranto estas petro. Estas petro. É o que está chorando, o chorador. Entenderam? Então, vocês vão encontrar em Esperanto muito dessas formas. Em vez de só na forma adjetiva, vocês vão encontrar na forma substantiva também. É o cara que está chorando. Tá? Tá, então explica essa diferença. Que o esta ploranto a qunabo, la ploranto. Essa diferença. Um adjetivo, né? Que a gente não consegue traduzir por palavras do português como um adjetivo. Por exemplo, la redanta qunabo é o la redanto. Também. Quem está rindo essas palavras. La redanta qunabo. Ele é um adjetivo de qunabo. Mas você pode fazer o próprio verbo... Aquele que está chorando, né? Aquele que está chorando. Então, o que significa Esperanto? Aquele... Aquele que espera. Aquele que tem esperança. Aquele que espera. Entenderam? Um é o chorador, né? Um é o substantivo, né? Chorador. O chorador. Isso. E o outro é o estado dele, né? Ele está chorando. E o outro é a forma como ele... Chorador. Então, agora vocês entenderam a origem do Esperanto. Na verdade, não seria nem chorador. Seria o choroso, né? O chorão. O chorão. O chorão. O chorão. O chorão. É porque chorador já seria verbo, né? Ele é substantivo, né? Roso manchas, Rosino manchas, Josefino trincas. Rosino manchas, Josefino trincas. Josefino trincas. Yes. Quia estás, Rosino. Rosino estás... Manchanta. 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 Rosino estás manchanta. Manchanta. Legal. Ela está comendo, né? Comendo. Quia estás... Veja, é quia que eu estou perguntando, tá vendo? Ih, agora vai ficar ruim. Estou pedindo o adjetivo. Quia estás, Josefino. Josefino. Josefino está... Te encanta. Te encanta. Te encanta. Tá bom? Ah, tá. Quia estás, la manchantino. La manchantino. Quia estás, la manchantino? La manchantino. Estas, Rosino. Estas, Rosino. Manca socha, tia. Manca socha. Manchantino. Manchantino. Me have as demandas. Manchantino. Nesse caso, o Anta aqui está se referindo a uma ação que está acontecendo neste tempo, neste momento. Como é que a gente diria se é um atributo permanente? Por exemplo, a pessoa sorridente daquela sorridente de sempre, né? Qual seria a diferença do, digamos, uma que ri sempre, está sempre rindo, né? Vocês já têm solução. É, como é que seria? Ridanta. Ridanta. Aquele que tem tendência a ficar rindo. O adjetivo é ridema. 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 O adjetivo. Ridema. O cara que fica rindo o tempo todo. Ridemulo. Vem brincar, mas voa não. É aquele cara que tem tendência a ficar rindo o tempo todo. Doente, né? É o mal sanulo ele. Ridemulo. Então, é o ridemulo. Entenderam? Vamos lá. Muito bom. A gente pode usar só a ridema, né? É, ridema. Vamos botar o nome da pessoa. E o Josefino Estas. E agora, fala isso. E o Josefino Estas Ridema. Trincanta. Trincanta. Não, se eu quiser dizer. Trincantino. Tô no casal carro. Trincantino. Carlos Estas Trincantino. Carlos Estas Trincantino. Ai, meu Deus do céu. Espera aí, gente. Várias pessoas. Não, é porque eu usei o nome errado. Eu, Josefino Estas. Não preciso dizer que... Eu vou botar o Ulo. Eu posso dizer... Se esta trincantino. Calma, vai. Se esta trincanta. Fala, Elisabeth. Então, por exemplo, eu posso usar só assim. Carlos Estas Ridema. Ridema. Não preciso dizer o Ulo. Ridema já dá pra entender que ele é... Ah, tá. Esse é... Um é você usar o adjetivo. Ridas. Você quer fazer um carimbo pra vida inteira. E ele é o cara que é o ridemulo. Tô chegando aí, ó. O cara que ri o tempo todo. É assim que a gente traduzir em português. Uma palavra só é esperando. La ridemula o venas. O cara que ri o tempo todo tá chegando. Entendeu? Entendi. Você tem essas grandes possibilidades. Possibilidades. Ah, já. Tá. Dá um pouco. Tu ili estas starantai. Que é starantai? Ah, paradas. Yes. Yes. O que é starantai? Não é ficar em pé? Elas estão em pé? Estas starantai. Yes. Ili estas starantai. Yes. Ili estas starantai. Ili estas starantai. Trebora. Tarantan. Agora vocês aprenderam, a gente pode ir pra frente. Tudo agora. Agora, não use isso sempre. Por quê? Nós, brasileiros, coitadinhos de nós, não sabemos usar o presente dos verbos. Nós usamos só o presente composto. Eu estou estudando, eu estou comendo. Então, vocês vão querer falar assim, a minha estas manjanta, a minha estas starantai. Fica um esperanto ridículo. É o gerundismo, né? É o gerundismo do português. Eu vou fazer a mimandias, mitrincas. Quanto mais simples, melhor. Mas vocês sabem da possibilidade de utilizar isso. Quando é que vocês vão utilizar? Só quando tiver uma necessidade de você reforçar pra pessoa que é... Você está fazendo aquele ato naquele momento. Por exemplo, me laboras. Aí a pessoa fica assim, vem, bate papo, conversa. Ela fala assim, me laboras. Ela continua batendo papo, te enchendo o saco. Me estas laboranta. Aí sim. Em esperanto, você só usa o gerundio nessa situação. É exagero. É quase pra reafirmar uma posição sua que aquilo está acontecendo. Mas por isso... Mais ou menos parecido no inglês. É uma coisa que você está fazendo naquele momento. É uma ação contínua. Uma ação contínua. Ação contínua, mas... É um presente contínuo no inglês. I'm working. No inglês. Não poderia entender. É um estorotu. Aí, no esperanto, é mal educado, às vezes, você falar... Essa é a minha essa estaranta. Você não está vendo que eu estou em pé? Minha essa estaranta. É mais ou menos isso. Muitas vezes nos dizem que está errado. Não, isso é errado. Não precisa disso agora. Então, muito cuidado. Principalmente quando se faz uma tradução. Agora, quando é substantivo, aí sim é muito usado. Viestas instruando. Ele não é instruísta. Ele está ensinando nesse momento. Vio viestas... Ah, viestas lá instruando. Ele está ensinando. É um instrutor. Não é um professor. Viestas instruísta. Tchobone? Agora entendi. Vio vi... Vio viestas. Vio viestas. Vi caio viestas. Viestas lernando. Olha aqui. Vi você e ele. Vio vi caio viestas. E estas gelernantas. 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 Aí tem mulher no meio, né? Quando fala gelernantas... Saluto. Saluto, Cláudio. É... Que eu vi caio viestas. Vi caio viestas. Vi caio viestas. Vi estas. E estas gelernantas. 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 Pois é, o de cima está errado, não está? Não? Que eu vi caio viestas. Não pode ser gelernantas. Não, esse vi pode ser mulher. Que eu viestas. Entendeu? Tá, tá. Eu vi Maria. Caio vi, Antônio Estas. Ni estas gelernantas. Que eu vi, Antônio Caixi, Maria Estas. Ni estas gelernantas. Ele está querendo falar que a segunda e a terceira pessoa viram... É homem e mulher sempre juntos, tá? Que amiga... Não, é. E aí, no exemplo... É porque eu ainda olhei esse monte de... Ni estas inteligentes. Viestas instruanta. Que... Ele pergunta. Que amiestas? Que amiestas? Como eu estou? Eu, Adonis. Ah, viestas? Aí vocês respondem. Viestas instruanta. Instruanta. O que eu estou fazendo? Não, né? Aí vocês descobrem... O quê? Eu, que amiestas? Em que estado eu estou? Estou perguntando um adjetivo. Por quê? Os gerúndios têm características de adjetivos. São adjetivos. Como eu estou? Eu estou ensinando. Eu estou ensinando. Estou em estado de... Miestas meditanta. Estou ensinando. Mas é igualzinha a primeira pergunta. Eu estou ensinando. Quio miestos. Viestas vai instruantos. Quia. Quia, quio. Quia é instruanta. Quio instruanto. Instruanto. Ah, tá. Não viu a. Quia e vi ca iliestas. Está faltando li aqui. Nossa, falta muita revisão aqui. Quia e vi ca iliestas. Li estas. Li estas. Lenantai. a cantando pela cantista la cantando justino é la cantista la cantista que o cantanto estas cantanta virou um cara que tá cantando até no banheiro é um cantanto tá cantando lá no banheiro entendeu é isso é que ele tá cantando o momento não necessariamente ele é um cantor cantor e profissional que eu estas cantando que eu estas lá cantando vida chitinha que eu e ostino estas cantando 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 nene nene e estas cantista 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 não é o profissional que canta mas o Justin Bieber é ela essa pergunta é essa pergunta o Justin Bieber não é profissional sim 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 é porque você tava falando lá em cima que cantando é a pessoa que canta independente cantando e tal então ele é um cantante mas não deixa de dizer o cantanto ele tá cantando agora né e o cantista é aquele que pode estar até não cantando mas é mas é mas é cantor é e o Justin Biebero estas cantistas cantistas Justin Biebero bom é é é tu lá cantando estas Petro né 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 lá cantando né é é dela é de Justino Petro não está cantando não é Pedro você está oficista trabalha no ofício está com cravato e long manica e semis long manica manico da long manica long manica semis na coluna com cravato, na cravatnodo, cravatiguita, sedanta em sello, oficiat sello. A cantante é o cantante. A cantante é o cantante. em que momento? Eu estou cantando. 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 né esses cantistas cantando chula cantando esses cantistas que eu esses lacan cantantino constantino la cantante é essa é a chakira chakira la cantante no esses cantantes virino essa é a cantante Essa é a Shakira. Que o essa é a cantantina? Adonis, minha vez, demando. Adonis. Dê o Ivanios. Que o esse cantantino? Que o... La... La cantante? Essa é a cantantina. Essa é a cantante. Adonis. Se eu disser Shakira, já vou dizer Kiyo. Kiyo. Ok. O cantante é Shakira. Dê o cantante, Dê o cantante, Dê o cantante, in Esperanto, não é muito uso o hino por professores. Dê o Malof, você usa hino por professino, cantantino, doutorino, professorino, professor Maria, professor Antônio, professor Josefino. Então é instruisto? Porque a gente fala instruistino, é instruisto? Isso é mais por influência das línguas latinas, que a gente usa muito o feminino para as profissões, mas não é o normal hoje em dia do Esperanto. O Esperanto está se transformando em uma língua mais assexuada, entenderam? Mas sem precisar falar sexo para a profissão. Mas isso ainda é normal. Quem é a cantora? Neste caso, em relação ao sexo, eu estava com dificuldade quando a gente vê uma frase, por exemplo, você colocou Margareto. Aí tudo bem que o Margareto nos parece muito similar, mas Catarino, eu ficava em dúvida se seria um homem ou uma mulher. Como é que a gente sabe numa situação que começa no Esperanto? Porque várias línguas, inclusive no inglês, apesar dos verbos não flexionarem em relação ao gênero, ainda assim você tem nomes, na maioria das vezes, nomes bem definidos. Deixa eu te perguntar, se eu te falar, André A, vocês conhecem André, Matarazzo e tudo mais, termina em A. Sim. É homem. Sim. Até mesmo em português. Sim, mas são casos. Mas o Esperanto tem nomes próprios do Esperanto. E os nomes próprios do Esperanto, mesmo os femininos, são terminados em O. É, por causa da ideia de tornar um substantivo, né? Todos são substantivos. Então, ao fazer esse O, como é que a gente passa a distinguir agora? Essa era a questão. É, Catarino, Catarino, até terminar de hino, né? Catarino. E o Zé Filho. Ah, não, tudo bem. Adorez, por favor, bom dia. Bom dia. Adorez, bom dia. Eu tenho, talvez, um exemplo, uma contribuição ou, talvez, uma resposta de uma dúvida minha. Eu estava fazendo um trabalho e aí apareceu o nome de uma coreógrafa alemã que se chama Pina Bausch. Aí, a tradução diz Pina Bausch é uma coreógrafa alemã. Aí, como é que a tradução para Esperanto Pina Bausch é dancista ou coreógrafo? Coreógrafo, é. Dancista coreógrafo. Dancista coreógrafo. Acho que não precisa de dancista. Precisa? Dancista coreógrafo. Bom, pode encurtar, sim. Mas aí, eu digo assim, você falou que o Esperanto está ficando cada vez mais assexuado. Então, estaria correto se eu produzisse dessa forma? Estaria. Estaria correto. Obrigado. Tem esse coreografista também? Coreógrafo, verschei nessas la norma de la profecia. Existem já algumas profissões que elas têm, elas são bem determinadas. Por exemplo, filósofo. Tem a palavra filosofia e filosofo. Você poderia falar filosofiisto, mas não é usado. Então, mas aí, eu entendi a dúvida do longo. A sonoma sonomisto. Mas olha só, Adonis, eu entendi a dúvida do Hugo. Aí, por exemplo, nesse caso, é o nome. Se você colocar ele no Esperanto, e até por desconhecer, você não vai saber se é um homem ou se é uma mulher que está dançando, né? Que é a pessoa que está fazendo a coreografia, porque na profissão também não vai ter essa distinção. E ao ler o nome dessa pessoa, você também não vai ter essa distinção. Então, você não saberá se é um homem fazendo a coreografia ou se é uma mulher. Essa é a dúvida do Hugo. Aí, quando é assim, como que pode fazer? Por exemplo, eu estou escrevendo, mas eu quero dizer, né? De alguma forma, né? Para que as outras pessoas que não conhecem saibam que ela é uma mulher. Como é que faz isso? Você poderia dizer que ela é um virino, entendeu? Não, só uma dúvida assim. Você fala, coreografo, xie, essas bonas... Xiestas. Trecompetenta. Na frase seguinte, né? Você fala xie. Xiestas dançistas, coreografo. Quando continua a frase. Isso. Tipo, a Shakira... A dúvida era... A Shakira aprende Esperanto, ela se denomina agora Shakiro. Aí, a questão era, seria o correto a dizer Shakiro? Teria alguma forma dela dizer no nome que ela seria do sexo feminino também? Ou não? Era só Shakiro e aí depois é que se apresenta como... Através de um outro local, ela se apresenta... Não, você pode falar xie, xiestas, Shakiro. Não? Não, mas ela teria... Ela colocaria lá num formulário, por exemplo, nomo, né? Ela colocaria Shakiro, né? Num formulário lá. Se não tivesse o campo sexo, né? Ela não colocaria o dinheiro, né? Eu só esperantizei a fonética do nome dela, Shakira. Que é assim que ela é conhecida como Shakira. Então, por exemplo, a gente esperantiza a fala do nome, tá? Mas, Adonis, eu já ouvi falar que essa esperantização do nome é facultativo. Depende. É facultativo. Depende. Se você... É, é facultativo porque nome não tem regra em nenhuma língua, né? Você chama, por exemplo... É muito difícil, se você for na reunião da Coreia, é muito difícil você falar o nome dos coreanos. Eu, talvez, só saiba o nome do Yung Ki, porque ele se chama Shilosilo. Ele se deu o nome de Shilosilo. Sabe o que é Shilosilo, Esperanto? Nê. Chave. Chave. Shilosilo. Lá, Chave. Chilo, Chilo. Ah, é Chave. Chilo, Chave. Chilo. Então, ele se deu esse nome. Agora, se ele falar assim, Miestas Shilosilo, e não escrever nada sobre ele, eles não vão saber se é homem ou se é mulher. Ele não falou. Entenderam? Então, é muito complexo esse negócio de nome. Então, a esperantização do nome é muito complicada também. Então, exatamente essa dúvida. Mi. Mi é para homem e mulher de qualquer sou eu. Então, Miestas Roberto. Miestas Roberto. 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 Miestas Roberto. Não. Miestas Roberto. Miestas Roberto. Roberto, em Esperanto, é um nome tipicamente masculino e não tem o feminino. Robertino seria o nome feminino de Roberta. Robertino. Entendeu? A gente colocaria o hino. Robertino. O Lucas mesmo falou, ele colocou o nome dele em algum lugar, Luco. É, Luco. É Lucas, em Esperanto. Agora, Luquino seria... Não existe um correspondente brasileiro, ou em português, de um Lucas feminino. Não existe. Mas em Esperanto existiria, seria Luquino. Entenderam? Como Esperanto é mais rico, pode gerar palavras com muito mais propriedade. Então, Roberto seria o Robertino. 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 Em português é Roberta. Em Esperanto é Robertino. Tem que falar o Tino, senão não é Esperanto. Não, aí tudo bem, porque aí eu achei que eu só teria que colocar o O, então ficaria. Miestas Roberto. Existe alguma Robertino? Deve ter, né? Robertino. Meu nome também seria Virno. Virno. Seria Virno. O meu não. Mas aí é que a minha graça é... É Fatimo. Não, meu nome seria Virino. Virino. Fatimo. Hã? Virno. 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 Não é nome masculino, Virno. É, é complicado. Aí é que a minha grande dúvida, porque o Margareto não precisou colocar o Margaretino, né? Porque já é comum ser feminino, né? Tanto quanto o Roberto, Roberto já seria o comum ser masculino. E o Petro já seria comum ser masculino. Então, no final da história, tem uma parte aí que é mais aprendizado mesmo dos nomes. É porque Virno, meu nome não é muito conhecido, tem pessoas que não sabem meu nome. Então, assim, eu me apresentar como Virno, pode ser conhecido como homem também. Pode ser. Porque tem o O no final. Agora, eu explicaria como para colocar o hino? O O no final, Esperanto, não significa masculino. Em nada. Esperanto é uma língua neutra. Vocês têm que entender isso. O Esperanto não tem feminino. Na questão dos gêneros. Quando você quer transformar uma palavra em feminino, Esperanto, a única possibilidade é colocar o sufixo in. Aí ela fica feminino. Mas, de uma forma geral, Esperanto é uma língua neutra. Isso é muito difícil para nós, brasileiros, da língua portuguesa, entender. Mas é uma língua totalmente língua. Eu ainda estou meio à dúvida. Cantanto pode ser tanto feminino quanto masculino. Essa introdução do cantantino aqui não é normal, Esperanto. É cantanto. Lá cantanto esta Shakira. Lá cantanto esta Justina. Este é cantista. Você está cantando. Sim, ela está cantando. Tu lacantantino estas cantistino. Ou lacantanto estas cantista. Não precisaria do hino aqui, tá? Sim. Lá cantanto esta cantistina. Lá cantantino estas cantistino. Isso. Vocês veem que as palavras ficam muito longas. E o Esperanto preza por palavras pequenas. De três. Quatro sílabas já é muito grande para o Esperanto. O ideal é de duas a três sílabas. Para a língua ficar flexível e maleável. Muita derivação pode até fazer um sentido lógico, mas não faz um sentido prático. Quanto mais simples vocês forem Esperanto, tanto melhor. Esse é o recado. Esse é o recado. Gramático, então, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos os pronomes pessoais. Mi, vi, li, chi, di, vi. Pronome da segunda pessoa, o tsi. Eu já falei para vocês. É uma condição íntima, muito pouco usado, basicamente só na Bíblia e em algumas orações. E o vi é a forma normal da segunda pessoa, do plural, do singular. E o senhor, a senhora, tudo é vi. Pronome da terceira pessoa. Não há consideração de gênero gramatical, mas apenas de sexo natural. Por exemplo, ili é a única forma de todos os casos no plural. Então, li, chi, di, ele se transforma inteiramente em ili. Nós temos que o uso do pronome, o verbo, o verbo não se flexiona em Esperanto. É só estas. Então, para flexionar, é mi, estas, vi, estas e assim por diante. Precisa do pronome pessoal. Sem o pronome, que a gente muitas vezes tenta escrever, não dá certo. Omissão do pronome. Se todavia o sujeito for indeterminado ou tiver sido expresso anteriormente, pode-se omitir o pronome. No caso de chuva, não tem jeito. A chuva chove, então chove. Pluvas, nejas, então são fenômenos naturais. Esperanto é direto. Pluvas, nejas, tondras, relampeja, né? Milegas, caescribas. Não precisa repetir aqui o mi, porque está muito próximo, então uma conjunção ligando duas coisas semelhantes. Pois não? Quem queria falar? Apesar de que em francês eles conseguem fazer, né? Quem chove. Ah, francês tem, tem, tem. Sujeito, sim. Correlativo, quio. Quio. Então, é o pronome interrogativo. Que, que a gente às vezes é que também. Eu vou explicar em que situação que é que. Quem e qual. Nós usamos as três formas para traduzir o quio. Indagando a individualidade de uma pessoa. Então, isso é muito importante saber. Quio viestas. Miestas adonis. Quio viestas. Miestas instruísto. Então, falo na minha profissão. Agora, se você vai falar de uma coisa e de um objeto. Quio. Diestas. Diestas, plumo. Quia. Diestas. Diestas, blua. Quia, lua. Quio diestas. Ah, diestas. Bela. Plumo. Perquio me escrives. Caes signos aferam. Então, ela é uma caneta importante para mim. Que eu escrevi o meu diploma. Que eu assinei, não sei o quê. Tequio. Você vai identificar aquela caneta naquele momento. Com aquelas especificidades. Entenderam? Então, quando você quer perguntar entre várias canetas. Você tem várias canetas, lápis e tudo mais. Escribí-lo. Tem várias. Tem várias. Quio essas, tio. Quio essas, escribí-lo. Cê tem kio. Kio in vivolas. Volas tion. Qual que você quer? Eu quero essa. Kio. Aí você vai ter que identificar entre várias. Então, o kio é utilizado para individualizar as coisas. Alguém tem dúvida? Isso é importantíssimo. Hum? Não? Tá bom. Mas vocês vão ter dúvida. Eu tenho certeza. Isso aí vai surgir. Vocês estudam direitinho. Isso aqui. Da mesma forma, é o tio, que é o para apontar. Então, você fala de várias coisas. Tio, essas Ivano. E também ele tem plural. Tio, tiui. O tio não tem plural. Tio não tem plural. E também em português não tem plural. Cê não fala ques. Cê não fala istos. Aquilos. Não existe. É igual em Esperanto. Não tem plural. Agora, quando o tio, esses, aqueles, esse tem plural. Entenderam? Iu é a mesma coisa. Esse aqui é o pronome do algo, que agora é alguém. Iui. E ele tem plural também. Neniu. Iui. E o neniu, que é nada, ninguém. Pronome indefinido. Neniu, respondas. Neniu, floro. Neniu e floro. Em português não tem plural nenhuma flor. Em Esperanto tem. Nenhumas flores. Não existe plural em português? Nenhumas flores? Não sei. Fiquei na dúvida agora. Bom, mas em Esperanto tem plural. Tá? Participes. Então, vocês aprenderam o participio, a ploranta, né? E de estas, ploranta. Que, no caso, existem em português o chamado participio e o gerúndio. O gerúndio, para o efeito do Esperanto, o gerúndio e o participio do português são participios em Esperanto. Só que um é ativo e o outro é passivo. A gente vai falar que tudo é participio. Só que são ativos e passivos. E vocês vão aprender isso com mais detalhes depois. Substantivos participais. Isso significa o seguinte. Eles são advindos de participios. Ploranto, cantantino, ludanto. São os que estão fazendo a coisa naquele momento. Vem de participios ativos. Tem os passivos também. Simbolo e símbolos literais. X ou Y não são fonemas. Considerados meros símbolos. Não representam som algum do Esperanto. Não existe palavra em Esperanto com X ou com Y. E nem com Q nem com W. Essas letras só existem em outras linhas. São utilizadas como símbolos. Para matemática e tudo mais. Então, hoje, na tabela de correlativos que vocês deverão aprender, vocês têm que saber que nós somos indivíduo, coisa definida é o U. E o U se liga com Q, U, T, U, I, U, N, N, I, U. Vocês ainda vão aprender a totalidade das coisas que é com T, U. É o tudo daqui. Tudo. Aqui é o todo e o cada. E aqui é de cada tipo. Mas, hoje, vocês aprenderam, até agora, esses daqui, o Q, I, E. Então, na tabela de correlativos, até agora, vocês estão por aí. Onde vocês aprenderam e onde a gente quer saber da evolução suas nos exercícios. Então, sufixos. Vocês já estão cansados de saber onde procurar sufixo? Esses daqui são sufixos importantes que eu vou passar rapidamente aqui para vocês. O aj, pentri, pentrajo. Então, o aj é para fazer uma coisa concreta. Então, se pintar, pintar quadro, viu, gente? Pintar parede não é esse verbo, não. Pintar parede é farbi. 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 É dar cor às coisas. Pentri, pintar artisticamente. Pentrajo é um objeto concreto que se origina disso. Quadro, pintura. Nova. É novo. Não é navajo, é novajo. Novajo é uma novidade. Mandi é comer, né? Mandiajo é a comida. É a coisa concreta. Oi? Esse pentri, eu até entendi aqui, mas vamos supor, eu pego uma mandala dessas para pintar. Não tem esses livrinhos que os outros vendem aí, um monte de coisa? Eu pego uma mandala dessas para eu pintar. Aí eu usaria o pentri nesse... Colorir. Colorir. Ah, tá. Você não vai fazer a... Você não vai fazer uma pintura. Se você for fazer uma pintura específica, um quadro artístico, aí depende. Um pentristo é um artista. Tá bom? Tá. Então eu usaria colorir. É o farbio. Ah, o farbio serve também. Não é colorir. É colorir. É darco. Ah, tá. Colorir. É o ig. Adores, então, farbisto seria o pintor de parede, né? Farbisto, isso. Aí você vai contratar farbisto por pentri, por colorir via em muro. E aí você vai contratar o pintor de parede, por exemplo, o muro já é parede. Sim, o muro. O muro seria uma coisa feita de muro. É um murágio. É como se você pegasse um muro e fizesse uma coisa. Não faz muito sentido. É estranho. Estranho. Por exemplo, uma criança pega palavras assim que você pode fazer com o bubo. Bubo, por exemplo, não é garoto? Aí, infano, não é criança? O que seria um infanágio? Ah, cara, você fez um infanágio. O cara não é infano. Fazer criancice, né? Criancice. Fazer racinha, birra, criancice. Coisas de criança. Isso. Vamos ver outra palavra. Ah, tem tanta coisa. Mas, por exemplo... Pode usar verbo, pode usar substantivo, pode usar várias coisas para colocar o ágio, né? Por exemplo, bela. É belo, né? Aí o cara fez uma coisa que é muito bonita, mas você não quer identificar o que é a coisa. Ah, isso é um belágio. 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 Cuidado, não é jo, é jo. É boneca, né? Muito bonito. Bonágio. Um bonágio é uma caridade, é dar um dinheiro para alguém, fazer um bonágio. É uma coisa concreta. Agora vamos falar dos inconcretos, dos abstratos. É exatamente o que está abaixo. É o ets. Se um bonágio é o dinheiro que você está dando, o bonézzo é a bondade que você tem no seu coração. É uma coisa abstrata. Está ligada a bondade? Por exemplo, o alta é alto, né? Um altajo... O que é um altajo? Seria um monte, um morro. Seria uma coisa concreta que é alta. Um altajo. Um altajo. E aí, um altajo seria altura. É uma coisa abstrata de medida. Altura é altajo. Entenderam a diferença de um e do outro? Eles jogam juntos. O altajo e o aj com o ets. O et e o egg são fáceis. Um é diminutivo, o outro é aumentativo. Então, o urbeto é uma vila. Mas existe a palavra viládio também. Você só está querendo falar que o urbeto é uma cidade pequena. Não necessariamente uma vila. E o egg é grande. Quando eu falo assim, por exemplo, danquego ou bonegue, eu estou falando de uma forma aumentativa, por exemplo. Bonegue é muito bom. Como é que é? Como é que seria a questão do aumentativo nisso aí? É, o aumentativo. Bonegue é muito bom. Muito bom. Bom demais. Seria a tradução mais erudita. É boníssimo. Mas não usa. Ótimo, né? Ótimo, ótimo. É ótimo. É a palavra... Bonegue. Ridete. Ridete é dar um sorrisozinho, né? É sorrir. Ridete. E o dar gargalhada é ridegas. Ridegui. Ridegas. Entenderam? Bela, por exemplo, é belo. Beleta é um bonitinho. É o bonitinho. É o feio arrumadinho, né? É beleta. E o belega é lindíssimo, né? Uma criança a gente fala arrumadinho. É, beleta. Achei essas beletas aí. Mas o ideal é falar lindo aqui, ó. Belega. Muito bonito. Belega, né? Vocês já estão cansados de ver os prefixos acidentais. Então, vocês já estão chegando no próximo tasko que vocês vão ter. O próximo tasko vai ser... Já vou explicar direitinho. A busca dos prefixos acidentais da mesma forma que vocês obtiveram. Eu só vou variar o conjunto de palavras que vocês vão buscar. Mas agora não vai ter mais cinquenta palavras, vai ter o que encontrar. Quanto mais, melhor. Então, já fica o desafio da semana inteira. Deixa eu aproveitar, então, só te fazer uma pergunta. Eu fiquei muito na dúvida se naquela pesquisa a gente poderia colocar palavras compostas. Não. Por exemplo... Ah, não pode mesmo, né? Não. Agora sim. Mas agora vocês vão ver. Eu vou deixar livre para vocês buscarem todos os potenciais prefixos acidentais. Porque eu quero que vocês aprendam todas as palavras daquele grupo. E vai ser extremamente útil se vocês fizerem isso, porque depois eu vou fazer um grupo. Depois a gente volta para sufixo de novo, sufixo, prefixo. Mas os acidentais são muito importantes. Eles surgem com muito vigor. Em função das palavras, se eu der o conjunto inteiro de palavras, vocês não vão fazer todas. E, ao contrário, vocês não vão... A gente vai ter palavra repetida. Então, por isso que eu não quero dar todas as palavras para vocês pesquisarem qualquer coisa. Porque depois eu quero fazer um dicionário, para vocês mesmos, de palavras derivadas. Feito o que vocês fizeram, eu vou fazer um dicionário. Daquilo que vocês fizeram, eu vou utilizar tudo aquilo para fazer um dicionário de palavras derivadas. É bom para exercício, é bom para saber onde tem as coisas. Porque só ver as palavras, não necessariamente elas são o final da compreensão. A compreensão vem pelo conjunto. Então, esses conjuntos precisam aprender a gerá-lo em Esperanto. Mas a melhor forma de gerar alguma coisa é vendo como eles são utilizados. Por isso, esses exercícios do TASCO são extremamente importantes para vocês. Então, nessa semana... Nessa semana não, vai ser na próxima semana, vocês vão fazer os TASCO. Essa semana vai ser os exercícios que aqui tem. Então... Ai, que bom. Isso que eu ia te pedir um prazão. Porque essa semana agora... Eu vou lá para o Espírito Santo, correr atrás das coisas que meu filho vai fazer. Passa na universidade. Aonde você vai no Espírito Santo? Eu moro aqui. Vou para São Mateus. Ah, bem longe. Não, eu não. São Mateus é quase na Bahia. É, meu filho passou na universidade e eu preciso caçar casa, caçar tudo. Minha chefe está até meio brava, mas eu falei para ela, vou levar o computador. Calma que eu vou trabalhar. Tá bom. Mas é porque eu acho que eu nem teria muito tempo para fazer. Não, se passar por Vila Velha, chegue-se. Chegue-se. Se for meu caminho, eu te mando uma mensagem no bar. Você está vindo de onde? De Valença, interior do Rio. Ah, você vai passar por aqui. Você vai vir pela 101, né? Então, que bom. Eu preciso de uma pousada, sabe? Preciso pousar em algum lugar, porque são 12 horas de viagem. Eu não queria ir direto, não. É, mas em 12 horas não é não. Você pode parar em Vila Velha. Se quiser, eu tenho quarto aqui. Fique à vontade. A gente, para esperantista, eu abro as portas. Não, mas vai eu, marido, filho, outro filho. Vai muita gente. Vai muita gente? É eu, meus dois filhos e marido. Aí já complica. Bom, gente, então, antão é na frente, né? Antes, antebraço. Isso é um prefixo ocidental, porque antão significa, vocês vão aprender, é uma palavra que significa antes de alguma coisa, mas ele pode ser utilizado como prefixo. Fora, né? Para fora, lando, like ser lando, o exterior. em, dentro, para dentro, que é, é, have, é ter, em, have, né? Conduque, em, conduque. Conter, introduzir. Você gera com o prefixo em. Ele normalmente é a preposição, né? Inter, no, meio. Linha, linio, né? Inter, linio, entre linha. Ele pode ser também recíprocamente, por exemplo, parolhe, inter, parolhe. Falar recíprocamente, conversar. O sub, que é de baixo, por baixo, escribe, subscribe, subtene. Hierarquia inferior. Sub, oficiro, né? É o oficial, suboficial. É um português, certo? Muito parecido. Ocultamento. Compreende, subcompreende, subentender. Subachete, subornar. Que é, achete, é comprar. Subachete, é subornar. É comprar por debaixo dos panos. Sur, é por cima de. Então, sobre, em cima. Então, é meti, surmeti laiaqua. É colocar, é vestir, né? Quem gosta do língua, aqui a palavra que aparece lá é porte ou surmeti. Muito bem. Aí, palavras invariáveis. Al, né? Em direção a. Venial, clubo. Predicação. Mi parolizal, vincento. Li, descendes la libro, al, mi, objeto indireto, né? Relação. Amo, aula, patroio, né? Amor, a pátria. Relação. Em direção a, né? Sempre tem uma direção quase física, né? Qual? Anto, na frente disso, vira ali atrás, diante, né? De alguma coisa. Anto, ladomo, é a preposição, né? Na frente da casa. Ou antes, no sentido do tempo. Volta no al, porque eu tenho uma dificuldade enorme com essa questão do al, do dê. Eu faço tanta confusão com essas... O al, nós temos em português, é a. Então, mas às vezes, pelo menos lá no duolimbo, ele não fica como artigo a, o, ele não entra como esses artigos. Então, isso me dá uma confusão, ele entra em outros... Você vê que aqui, às vezes, tem al, se é al ou acraseado, é al, la. Veni al, la clube. Aqui, esse al está errado aqui. Teria que ter um la aqui no meio. La clube. O problema aqui em Esperanto, por exemplo, vincento, a gente não usa esse al. Falei ao Vicente. Ao lá, vincento, não pode. Vincento. É, o lá não pode, porque o vincento é substantivo próprio. Tranquilo, mas eu digo... E aqui também, ao ni não pode ter o lá. Mas aqui, necessariamente, precisaria ter o lá. Ao lá clube. E o a acraseado também? Seria o caso de usar a o lá? O a acraseado é quando é feminina, a palavra em português, craseia, né? Na verdade, são dois a. Eu usaria também ao lá? Ao lá. Se o a é acraseado, tem que usar o lá. Entendeu? Então tá. O an, então... O tírcal é muito próximo ao cerca do português, ao redor de alguma coisa. Latero, rondiras... Latero... Tem que separar aqui. A terra, né? Latero, rondiras, ela roda em volta do sol. Tírcal, la suma. Aproximação. Tírcal. Mil personas. Cerca de mil pessoas, né? O el, que é de dentro de... Me venas el la clube. Desire el la coro. Dejejar de coração. Matéria. Gás. Por exemplo, uma coisa que é feita de alguma coisa. Glazo. El cristalo. Ringo. Ringo, anel. Ringo, el oro. Então isso é de origem, de dentro de alguma coisa. For. Pra fora, né? Afastamento. Cury for del adanjero. Correr pra fora do perigo. Longe do perigo. Pra longe. For del au culo. Longe dos olhos. Quer dizer, também no sentido imaterial, também é utilizado. Control é contra em oposição. Longe de controla surto. É o nosso... O cor também, o cor também, ele pode estar compondo uma palavra, né? Por isso. Pode. Todas essas palavras aqui podem compor. Por isso que eles são o... As palavras... Essa é a composição de palavras, né? Palavras. Control, por exemplo, de fronte. Control la catedrale. La palazza estaras control la catedrale. Então, em português, a gente usa de fronte ou em frente. Em esperanto, pode usar o control. Mas também você pode usar em frente. Aí depende do tipo de referência. Em português, não tem. O palácio está na frente ou contra a catedral. Até em português mais antigo, isso teria algum significado. O palácio está na frente contra a catedral. Em português, aí o governo está brigando com os padres. seria uma coisa mais de outra ordem, não? Agora, esperanto é físico, né? Os dois estão realmente um na frente do outro. Crom. Adonis. Oi. Adonis. Crom. Passado é... Um momentinho, querido. Adonis. Passado é fachada, né? Hã? Passado. Passado. Agora... Passado, né? É. Então, você diz la... Passado de la castello estas contra la... la... Iho, 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 Aine. Contra la catedral. A fachada, né? A parte da frente, né? Só que Passado, Passado em Esperanto, ele tem um sentido mais abstrato. Por exemplo, la passada delapadio, de interretto. Então, é assim, o estilo da página da internet. Passado. O jeito de ser. Por exemplo, aqui. O estilo. La passada de ti o programa, essas belas. Entendeu? Agora, não é muito utilizado no sentido físico, que é a fachada nesse sentido que a gente entende de uma coisa física, uma construção. Entendeu? não é... Aí tem uma diferença. É. La antal aparto. A gente é mais direto em Esperanto. La antal aparto del palazzo, né? A parte anterior... Anterior, não. A parte frontal do palácio, a fachada que a gente normalmente usa. Ao teatro. Essa fronte controla o teatro. com exceção. Nenion diro crom la vero. Não diga nada além da verdade. Crom. Além. Crom la mono oniper das la micon. Além do dinheiro, a gente perde o amigo. Isso quando você... Pronto, Donas. Quando você empresta, né? Lau. E esse Lau é segundo alguma coisa, né? Conformidade com alguma coisa. Ague, Lau, sia, capo. Agir conforme sua cabeça. Da sua cabeça. Promene, Lau, la rivero. Passear pelo rio, mas no sentido de seguindo o rio. Tá? Pode ser de acordo, né? De acordo, né? Nesse sentido de seguir, em conformidade. é uma forma que se usa mesmo, por exemplo, na Bíblia, né? Tio parabolo, Lau, yesu, Lau, Marco, segundo Marcos. Entenderam? Então, é esse Lau aí. Lau via volo. Lau via volo. Então, aí, agora a gente vai detalhar um pouco mais isso na próxima aula. A gente vai rever toda essa lição e hoje nós vamos ver uma musiquinha. Vocês querem ver a música? É o seguinte, vocês vão ouvir a música em Esperanto e vão, como exercício, também tentar traduzir ou buscar a tradução dela para entender. então, eu vou dar uma coisa aqui, um spoiler dessa tradução que vocês vão fazer. A música, ela é fundamental. Essa. Não a música, o verso, os versos. Ele foi feito pelo próprio Zamenhof. Num momento, ele era muito sensível, né? Zamenhof. Então, num momento onde que as pessoas, o Esperanto já tinha andado um pouco, mas as pessoas viam que as pessoas iam contra o Esperanto. Por que que elas vão contra o Esperanto? Aí ele escreveu esse poema com esse objetivo de mostrar às pessoas como que elas deveriam seguir. E, e aí eu vou deixar para vocês tentarem entender como que é esse poema, como que é essa música, que é muito interessante. A música foi feita por esse rapaz, o Gianfranco, já um senhor hoje, na década de 70, e achei bonitinho. Vejam se estão ouvindo. Sim. A música de A boca dos ovos cercando e recta e três de finita, aqui está a vontade de ver. Não tem coragem e nem flanqueando, de iru a vontade, a vontade de ver, e muito grande, constante, frappante, trabalha o monte de granito. E espero o obstinamento e o paciência, que estejam os signos para quem há potência, de passo, depois passo, depois longo trabalho, atingem o céu em glória. Nós somos, nós somos, nós somos, nós somos constantes. Nós somos, nós somos, nós somos constantes. O Césum, o cantante, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos constantes. O Césum, o cantante, o céu em glória, se você tem paciência e o tempo. Se o longo do sé, os ventos subem, o cantante, os folios, os folios decidem, nós agradecemos o vento, e os rei purificados, nós nos fortes mais frescos acreditamos. Nós moramos, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, os ventos do vento e do estarei, e, nos obstinamos, até o tempo, para a vida, tarde, porque o céu um fogo se não se não entra. Não tem coragem e nos flanqueiros, Nem iru a voo, a voo se litem, E cegudo mal grande, costante, frappante, Traboras, lamontom granitem. L'espero, l'obstino e l'appazienço, E n'estas, la signo, iper qui es potenzo, I passo, pos passo, pos longa laboro, Atingos la celon, pos longa laboro, Atingos la celon, en gloro. Espero que tenham gostado. É uma musiquinha muito interessante, né? Agora, ela é linda no seu interior, Nas ideias que estão no interior, né? Como o objetivo que os esperantistas, no fundo, Devem ter para continuar divulgando o idioma. L'acemado. Hã? Gostou de... L'acemado. L'acemado, não esperava. É muito estimulante. É bonita, né? Eu não conhecia essa música. Eu conheci ela como poesia, E essa parte de Miceimas, Caicemas, Neninho, Alaciga, É... A gente, quando eu comecei o Esperanto, A gente apelidou o nosso grupo de Semilo. Semilo, né? Semilo, né? Justamente tirando essa ideia da semente, né? A gente está sempre semeando, né? A gente está sempre, constantemente, Tentando divulgar e trabalhar o Esperanto. É legal. A gente tinha um jornalzinho chamado Semilo. Semilo? E era considerado a Semilo, Que era a Sociedade Esperantista Mineira. De que cidade você é, Virna? Belo Horizonte. Ah, vocês estão em Belo Horizonte. Ah, ótimo. Tem que trabalhar aí no movimento. Julio Flores. É, o Julio Flores é nosso diretor lá da ação. É? Então... E agora ele está fazendo o Censo Mineiro de Esperantistas, né? É, exatamente. É um trabalho longo, né? Muito bom. Então, agora a próxima parte é o exercício, né? E o exercício, o que vocês vão fazer essa semana, né? Eu vou pedir para vocês fazerem. É, no conjunto inteiro, né? Do exercício, vocês agora vão fazer não só a primeira parte dentro do grupo, como também eu vou dar pontuação para dentro disso aqui. Em todas as palavras invariáveis, formação de palavras. E até quinta-feira, à noite, vocês vão me retornar isso aí escrito para poder avaliar. Tá? Cada grupo, aí nós vamos... Eu vou criar, da mesma forma que eu criei para vocês uma... O... 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 As tabelas. Eu vou criar também, para cada grupo, eu vou criar um documento como esse aqui. E vocês vão fazer o exercício nesse documento. Ele vai ser o documento do grupo. Entenderam? E aí vocês dão a resposta final nesse documento do grupo. E aí eu faço a avaliação de pontuação aí. Tá bom? E... Adonis. Oi. Eu acho que você tem que deixar sempre, assim, bem claro o exercício, porque o último exercício, embora você tenha alguém colocado lá que você disse que poderia pesquisar em outros discionários, mas em outro momento, abaixo também, você falou que o ideal seria só no Revo. Então, a gente achou outras palavras, mas a gente não colocou, porque a gente entendeu que o melhor era ficar só no Revo. Entendeu? Bem claro. Na verdade, eu não queria abrir muito para vocês saírem procurando, mas logo, logo, aí teve um problema, que alguns grupos de palavras diminuiu muito as possibilidades para as pessoas fazerem as buscas. Mas sabe o que é, Elisabeth? Eu tenho que confessar para você. É a primeira vez que eu faço esses exercícios também. Ah, claro. Então, a dúvida não é só sua. É minha também. Tá caramba. Na verdade, eu tento fazer da melhor forma possível para vocês, mas eu não tenho... Eu usei outros dicionários e eu lembro que você falou lá que podia usar o PIB ou outros dicionários. Alguém perguntou alguma coisa no grupo e você disse que poderia recorrer a outros dicionários. Só as palavras... Pois é, mas logo depois ele acabou falando isso, que o ideal seria só o Revo. Entendeu? Aí fica assim meio confuso. O Revo é porque é muito fácil, né? Você clica na palavra e ela já abre a página. É. Então, fica muito fácil. Agora, que pode consultar em outros, melhor ainda. Eu fico muito feliz se forem buscar em outros dicionários também. Na verdade, vocês estão ampliando. Vocês ampliaram o programa mais do que é o necessário da semana, vamos dizer assim. O pessoal que é mais afoito, que quer mais palavra, que achou 300 e lá vai pedrada. Eu falei assim... Na hora que eu vi aqui, eu falei assim... Meu Deus do céu! Porque eu tive que ler palavra por palavra. Para saber se tinha erro ou não. Então... E o pessoal afoito achou muito mais. É porque, como só podia 10 a mais, a gente teve que ir diminuindo as palavras. Então, por isso que eu preciso do exercício na quinta-feira. Porque na sexta-feira ainda dá tempo de eu corrigir isso. É muita coisa para mim. Então, me desculpa se eu errei em algum momento, mas... Eu como sou muito assim... Aí eu penso assim... Não, se não botar o que ele pediu, vai tirar ponto. Então, eu não me exponho. Eu falei, é melhor a gente não colocar. Então, essa semana... Mas como a gente não está competindo... É esse aí, esse exercício. Nosso grupo não está assim correndo atrás da competição, entendeu? Então, está tudo certo. Tá bom. Não, mas tem que correr atrás da competição, porque ela agiliza mentalmente as pessoas. Elas levam a pessoa até aquela... Primeiro, a relação do grupo, que é maravilhosa. Eu gosto de ver os grupos trocando mensagens e fico maluca. Então, é isso aí. Então, esse exercício é o verdadeiro... Você armou e se deu mal, né? Porque você... Eu amei e se deu mal. Você pensou uma coisa, o povo foi lá e botou 300 palavras de uma vez. Aumentou a coisa. Vocês não imaginam o tempo que eu gasto para ver palavra por palavra, definição por definição. Eu sei. Então, diminui a quantidade, baixa o nível. Não, esse daqui é mais fácil eu corrigir, porque são quantas lições? São quantas? Tem essas palavras, tem sido escritas e o exercício inteiro. Eu quero... E esse ele já tem todo pronto, né, Adonis? Você já tem ele pronto em algum lugar. É, mas eu lembro todas as frases. Vamos procurar no revo também? Vamos procurar no revo também as palavras, significado, essa coisa também? Não, não. Vocês vão só fazer exercício. Esse daqui é só fazer exercício. Na semana que vem... Você falou de uma coisa semelhante a outra. A semelhança vai ser na próxima semana que vocês vão fazer uma tarefa, que é buscar as palavras, os prefixos acidentais dentro dos dicionários, dentro do grupo de 200 palavras também divididas entre todos vocês. Mas, Adonis, rapidinho, não é nem do exercício aí não, é só voltando lá na música. Eu sei que você pediu a gente pra gente traduzir depois. É, claro. Beleza. Mas é porque teve uma palavra que me deixou muito na dúvida. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aí só essa que eu queria saber. Um... É esse traboras. Eu fiquei muito... Traboras lamontongranitan. Traboras não é elaborar. Não deve ter a ver com elaborar, né? É um encontro de... É exatamente um prefixo acidental. Ah. O tra é através de alguma coisa. Por exemplo, la voyo iras tralamonto. Ela passa pelo monte. Não é isso? Então, tra. Então, o bori é furar. Traboras é perfurar. Ah, então, perfurar a montanha de granito. Tá. De granito. É. Feita de granito, né? Aí, a esperança, a obstinação e a paciência. Adonis. É. Lavorto. A palavra parto é parte de um todo, né? Aham. Seria parte de um todo. Então, nós temos o prefixo, o prefixo mal parto. Ficaria mal parto. Ficaria o quê? Eu nunca vi essa palavra em esperança. Mal parto. Eu também não. Nós tivemos uma grande dúvida no Cunico sobre essa palavra que tinha lá no dicionário. Mal parto? Porém, mal parto disso. Aí, eu falei para o pessoal, para as pessoas. Eu fiquei pensando. Até tentei falar no grupo, porque eu estou no grupo praticamente só de mulheres. Um parto seria um todo. Então, é muito difícil ganhar a palavra, né? É muito difícil pegar a palavra entre um grupo só de mulheres. Quando elas começam a falar tudo, é difícil. O inverso, né? O inverso da parte não existe. É o todo. Ah, é muito difícil. Seria mal parto. Eu tentei estudar e traduzir essa palavra para... Mas aonde você viu essa palavra? Pois é. Tem lá no... Você pega no... Lá no PIV. Eu acho que foi e vou... Você não vai usar nunca essa palavra? Então, faz assim, olha. Joga fora. É. Exatamente. Foi o que eu disse. Olha, gente. Olha só. Até a minha colega Aline que estava aí. Ela disse assim. Aline, faz o seguinte. Para a gente não se complicar, faz vista grossa. Espero que a Dani também faça. Porque essa palavra não é muito comum. É totalmente fora de cogitação. Exatamente. Então, tira para a gente não perder. Porque é melhor a gente falar do que a gente sabe do que tentar falar uma coisa que não se sabe. Aí, sim. Acho que tem que tirar ponto mesmo. Porque ficar querendo falar algo... Não, não. Eu não tiraria ponto... Mas não sabe explicar, né? É. Mas... Porque existem muitas tentativas de palavras. Tanto é que essa palavra eu nunca, nem nunca ouvi na vida. E olha que eu já li muita coisa esperando. Aí... Aí... Aí fez um paralelo de malofte, né? Malofte sim. Não frequentemente. É. Sim. Malofte é tudo mesmo. Mas tentar malparto seria mais ou menos um malofte. E assim... Não. Esse negócio está muito estranho. Não dá. Não dá para... Eu não usaria. Malalto é baixo. Isso também. Tudo bem. No nosso... Não, não, não. É... Desculpe. É o dual. Mal-A-O. Mal-A-O. Tem lá no Revo. Eu não vou traduzir. Mal... Não. Não existe. Não existe. Não existe. Malparto não existe. Se você colocar no Google, não existe nem uma referência. Não, pois é. 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 Não existe. Mas está lá no dicionário. Se você colocar... Eu vou até procurar aqui no vídeo. Vê lá naquele... Naquele dicionário que você pediu para a gente procurar naquele... Né? Você bota a palavra parto, aí vai levar para lá para o dicionário. Aí você corre ali as faixinhas... Aqui, ó. Está escrito, ó. Malparto. Malofte. Quer dizer, totalmente infrequente. Tio tuto. Então. Priquias parto a temas. Então, você está falando... Ah, entendi. Malofte excepto esses no meu sono per tias malparto americano. É ridículo essa palavra. Na verdade, a palavra existe... Tem uma observação aqui. Que vancam tuto formal esse sinônimo de malparto. Também la gramatica e valentoi. Chama-se os valentes gramaticais, né? De Tio Tivorto essas mal-sama. Tuto de la somera. La malparto de la somera. É ridículo. A gente chama as pessoas aqui. São valentes gramaticais. Ainda critica. Está aqui no cenário porque usaram, né? Eu acho que é forçação de barra, né? Não. É o seguinte. É forçação de barra. O que ele está querendo? A malparto del sono. O sono é dividido em vários pedaços, em várias partes. La malparto del sono é todo, de todas essas partes. O que não é parte seria isso. Quer dizer, o todo. É. Então, usa a palavra todo que fica muito mais... Tem muito mais sentido, né? Entendeu? Então, certas coisas... Bom, poderia, tá? Eu não ia tirar ponto por causa de uma palavra idiota dessa, mas é idiota. Totalmente idiota. É. Eu até brinquei com as meninas, né? Eu estou doido para saber qual é a especulação que o Adonis vai dar sobre essa palavra. Porque ela estava numa discussão bem diferente. Eu disse, gente, esquece essa palavra. Seria melhor eu esquecer. Porque eu acho que o Adonis não vai... Eu tenho certeza que ele não vai considerar isso, não. Não. Essa palavra, mesmo que se tiver, não tem. Porque ela, como você disse, bem definiu. Eu também achei bem ridículo. Bem ridículo. Gente, eu tenho que despedir de vocês. Hoje é aniversário da minha filha. Eu tenho que ir lá, ainda, na casinha dela, dar um abraço. Felicidades para ela. É. Muito obrigado. Felicidades para ela. Nossa. Ela precisa. Então, tá bom, gente. Um abraço do coração para todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.